Meu irmão, mas é muita gente machucada, meu irmão. Meu irmão, é uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem uma pessoa. . 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